Se você acompanha o canal aqui, tá ligado que eu trouxe um vídeo de um projetor aqui, o HY300, popular aqui na internet, cara. Um projetor muito bom, top, e me perguntar, Daniel, tem um melhor do que esse daí? Tem, está aqui em mãos, e hoje a gente vai descobrir tudo sobre o HY320. Só pra gente ter uma diferença aqui no tamanho das caixas, se liga, HY300, HY320. Eles funcionam iguais, mesmo sistema operacional, se eu não estiver enganado, é Android. Só que a diferença é que esse daqui, a transmissão da imagem é em HD, ou seja, 1280x720. Já esse daqui não, cara, a gente já tem uma entrega de imagem em Full HD, que seria 1920x1080. Lembrando vocês que eu recebi esse projetor da TVC Mall, que é um site parceiro aqui do canal. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link do vendedor na descrição e no comentário fixado. Muita gente tem me perguntado se o site é confiável, se o produto vai chegar na sua casa, e sim, o site é confiável. Tenho recebido os produtos deles desde o início do ano, e tem chegado tudo certinho. É só você fazer o seu cadastro, colocar o endereço da sua casa, escolher a forma de pagamento e ser feliz. A caixa é literalmente igual a outra, né? Então não tem muita coisa aqui pra gente ficar encebando. Tirar aqui, ó, logo de cara. O bicho é bonito, hein? Não temos mais nada além dessa caixa que vocês já estão ligados, que vem controle remoto, manual de instruções e o cabo de energia. Pra quem nunca mexeu num projetor desse, cara, é bem simples, mas tem o manual de instruções aqui também. E aí se você tiver dúvidas de como funciona, é só dar uma olhadinha aqui, ó. Tá até mostrando como que você vai sincronizar com o Wi-Fi, aonde você vai baixar aplicativos e tudo mais. É muito simples mexer nele. E eu também pretendo fazer um vídeo comparativo entre o HY320 com o 300. Como deu pra ver pela caixa, o bicho é grande, ele é pesado, robusto, comparando com o anterior. Ele tá com uma película aqui protegendo a lente dele, já vamos tirar aqui. A lente é bonita, mano, muito bonita. Aí aqui em cima nós temos o ajuste de foco, ó. Tá vendo? Conforme você vai rodando, a lente aqui dentro vai se movimentando pra ajustar o foco na parede que tá sendo transmitido a imagem. E você pode trabalhar com ele em vários ângulos. Aqui você deixaria ele 100% apontado pra cima, né, seria pro teto. E depois você pode ir baixando a angulação. E o legal, né, é que ele tem um sistema que ele identifica o ângulo que ele tá e ele tenta deixar o mais plano possível na parede, né. Se eu deixar assim, em alguns projetores, você teria que manualmente corrigir a tela. No caso desse daqui, ele consegue deixar o mais próximo possível, como se tivesse apontado reto assim, né. Ou seja, deixar a tela mais plana. Mas você também consegue fazer isso daí manualmente. Aqui atrás ele segue o mesmo padrão do outro. Então, entrada de energia, entrada HDMI, entrada P2 que serve pra fone de ouvido, ou caixas de som externa, ou até mesmo um home teacher, caso você tenha. Uma entrada USB que você pode ligar, um mouse, teclado, ou mouse e teclado que receba sinal de apenas um único receptor. E aqui no cantinho, botão de liga e desliga. Ele tem uma caixa de som interna, que se você tiver num ambiente muito aberto, talvez não vai dar conta. Aí eu aconselho você colocar uma caixa externa. Mas se você estiver perto do aparelho, ou num ambiente menor, aí a caixinha aqui quebra um galho. O controle remoto dele, mostrar aqui pra vocês, é igualzinho o anterior. Então, os botões aqui, é bem simples de você entender, igual todo controle remoto. Botão de liga e desliga, mutar. E aqui tem algumas funções, função de mouse. É básico. E ele funciona através de duas pilhas AAA. Essa pilhazinha palito aqui, ó, pequenininha de tudo. Se você assistiu o vídeo anterior, viu que eu não tenho paredes brancas aqui em casa. Só parede cinza, igual o que você tá vendo aqui no fundo. Então a gente vai lá pra sala, transmitir a imagem na parede cinza. E cara, não subestime por estar apontando na parede cinza. As cores ficou muito fiel, mano. Talvez essa câmera, ou até mesmo o meu smartphone, não consiga transmitir o quão bom é essa imagem. Mas na minha visão aqui, pessoalmente, esse projetor não deixa a desejar. Eu vou dar um 360 nesse projetor aqui, só pra vocês terem uma ideia da perfeição que ele vem, cara. Não tem rebarbas, não tem nada de rachado, emenda de plástico mal feita, sabe? Olha, a qualidade aqui embaixo, ele tem essa borracha antiaderente. Ou seja, não vai ficar escorregadio em cima da mesa, ou daquelas mesa de centro, ou até mesmo na rack, na estante da sua casa. E tá vendo aqui do lado, ó, o Power, esse AC100 e 260, significa que ele funciona tanto no 110 quanto no 220. Ele é bivolt. Bom, gente, eu tô aqui na minha sala de novo, mostrar a bagunça aqui pra vocês. Eu coloquei essa câmera exatamente atrás do projetor, pra vocês terem uma ideia da imagem exatamente saindo por essa direção aqui. Se vocês observarem, o projetor, ele está angulado, né, ele não tá 100% reto na horizontal e nem na vertical. E eu conectei um mouse sem fio nele, pra ficar um pouco mais fácil da gente poder mexer nas coisas, beleza? Se tiver um clarão, é porque eu trouxe as duas luzes pra cá. Então, vamos apagar. Eu acho que eu vou ter que mexer um pouquinho no foco, mas vou esperar carregar mais. O projetor já está em português e também já sincronizei a minha conta da Netflix. Por onde você vai fazer isso daí, ó? Você vai entrar aqui, ó, em configurações. Aí, o idioma, né, no caso, você vai entrar aqui, ó, tá vendo? O idioma. E aí, você seleciona o português Brasil. Essa parte aqui do canto, projeção, seria onde você vai corrigir o ângulo da tela. Ó, tá vendo? O método de projeção, aqui, ó, onde você vai corrigir. Esse daqui, vamos ver o que que é. Ah, tá mostrando o zoom. Vamos diminuir o zoom pra ver. Ó lá, tá vendo? Diminui a tela, ó. E aqui aumenta. Então, eu vou deixar ela em 100%. E aqui é onde a gente corrige. Ó, tá vendo? Tá mostrando pra ele corrigir automaticamente. Ou eu posso corrigir manualmente o ângulo, ó. Coloque o dispositivo no plano horizontal e pressione OK para corrigi-lo. OK. Ó lá, ele vai começar a fazer a correção sozinho, ó. Tá um pouco angulado. Deixa eu desligar isso daqui, ó. E vou fazer manualmente, ó. Tô mexendo ali, ó. Na tela de cá. Aí você clica OK. Aí a gente vai pra outra ponta, ó. Ela tá muito pontuda ali. Aí você também corrige. Eu acho que aqui tá OK e embaixo tá certo. Ah, eu acho que essa... Quando você vai clicando OK, ó. Ele vai mandando a seta pros lados, ó. Tô usando o LED do celular pra vocês terem uma visão. É, eu acho que agora tá interessante. E aí, vou mostrar pra vocês os aplicativos e a imagem, né. A Netflix... Tá vendo que tem essa Netflix aqui embaixo? A Netflix que veio nele, mesmo depois de atualizar o projetor, não tava funcionando. Aí eu tive que baixar um outro aplicativo diretamente aqui no sistema operacional dele. No... Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando aí, caso vocês tenham esse problema também de sincronizar Netflix. Mas no meu caso aqui, eu consegui resolver o problema. Pela tela do celular não parece que tá fora de foco. Mas eu vou dar uma mexidinha de leve aqui. Ver se a gente consegue deixar fino do fino. Primeiro vamos dar uma olhada no YouTube. E como a gente pode observar, as fontes, as letras aqui, ó, tão bem nítidas. A imagem aqui, ó, parece que tá diferente olhando pela tela do celular. Não sei como é que essa outra câmera aqui vai tá captando. Eu acho que eu vou erguer um pouquinho ela. Aqui, ó, na câmera Canon, eu deixei ele exatamente apontando pro meio da tela. Pra gente poder ter uma imagem bem fiel vendo exatamente centralizado aqui, se eu não estiver enganado. A primeira diferença que eu vou falar pra vocês é que eu tô vendo a imagem com muito mais nitidez comparando ao outro projetor. Aqui embaixo, ó, como a gente pode ver, as letras estão bem focadas. Só que quando chega aqui em cima, ela perde um pouquinho o foco, principalmente lá, ó. A gente pode observar que o logo aqui quase não tá focado. Eu acho que isso daí é questão de angulação, sabe, ó. Você ir corrigindo o ângulo aqui. Mas como eu não deixei no automático, eu tô com medo da gente perder essa regulagem que eu fiz aqui. Eu vou poder usar o mouse, né, como eu falei pra vocês, o mouse tá conectado ali. Olha lá, o mouse apareceu. Eu acho que eu vou clicar nesse drone aqui, ó. Se você tá lá querendo um drone com GPS, motorbusters... Olha isso, cara, essa imagem. Boa, cara, esse vídeo aqui é pra você. Eu recebi esse drone através da TVC Mall. Já nesse período aqui que a gente tá passando por essas tribulações aí, eu vou falar pra vocês, a taxa não foi... Eu coloquei outro microfone exatamente no projetor ali pra vocês pegarem um pouquinho do áudio. Eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição e também no comentário fixado. Pra você que acompanhou o canal, já tá ligado que a TVC Mall é um site parceiro aqui do canal. E tem um vídeo explicando certinho sobre a TVC Mall, sobre os produtos deles e tudo mais. Vou aumentar o volume pra gente poder ter uma noçãozinha, ó. Tão abrindo aqui a nossa bag, cara. Se liga. O som é alto, hein? Eu tô longe. Vou falar pra vocês, essa cor laranja, ela é muito importante, né? Principalmente pra quem gosta de pilotar em área verde. Mano, o áudio é alto, ó. Eu tô longe do projetor. Eu tô ouvindo nitidamente. Aqui na sala, tá dando pra gente ouvir o som perfeitamente. Tá até atrapalhando pra falar com vocês. Vamos avançar pra um ponto onde a gente já tá na rua, né? Pra gente explorar mais cores. Mas essa cor de drone ficou perfeita, né? Porque é um laranja bem vivo. Tá perfeito. É que eu não tô certinho atrás, mas vocês podem ver pela Canon aí. Aqui seria exatamente atrás do projetor. Caraca, mano. Olha essa imagem, velho. Tá muito perfeito. Ah, e não tem nuvens no céu, né? Se tivesse nuvens no céu, ia ficar mais bonito ainda. Pra gente poder voltar, eu sempre clico nessa casinha aqui. Mas deixa eu mostrar um pouquinho do vídeo. Olha lá a imagem. Tá perfeito, tá perfeito. Eu nem preciso apontar o controle diretamente pro projetor. Eu posso apontar pra tela, ó. E ele responde perfeitamente. E aí eu vou clicar na Netflix. Se eu colocar qualquer filme aqui, vai dar aquele direito autoral. Mas vamos pegar um desenho que tem bastante cor. Ó, Ferdinand. Você tá piorando a sua reputação, rapaz. Pedindo desculpa pra um coelhinho. Podia encarar outro touro e mostrar toda a sua energia. Quem fez isso? Quem me empurrou? Quem me empurrou? Você não foi, né? Eu confesso, Angus. Esse som que vocês estão ouvindo agora é o cooler trabalhando. Lembrando vocês que eu recebi ele pela TVC Mall. Caso você tenha interesse, o link do vendedor está aqui na descrição e no comentário fixado. Espero que você tenha gostado. Não esquece daquele like, que ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou! Falou!